Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MQN. O vídeo de hoje é pra eu lançar pra vocês esse produto aqui da Urban Decay, que é o Devolvertizer, que é um lançamento da Urban Decay, que estão falando super bem, tem muita gente testando. E aí eu resolvi testar também, que é um pozinho solto e diferente da maioria dos pozos, quer dizer, todos os pozos que eu conheci até conhecer esse daqui, esse daqui não é pra dar acabamento na maquiagem. Na verdade você até pode usar pra essa função, mas ele foi desenvolvido pra você misturar ele na sua base, pra ele transformar a sua base. Então ele deixa uma base que você já tenha, é claro que eles sugerem que você use com as bases da Urban Decay, mas você pode fazer com qualquer uma, eu já testei, deu certo com outras marcas. Ele transforma a sua base, ele deixa a sua base com acabamento mate, aveludado, ele aumenta um pouquinho a cobertura, então é um produto bem interessante, achei bem inovador, e vou mostrar pra vocês como que eu tô usando. Eu, por causa do vídeo, eu queria mostrar pra vocês com um produto da Urban Decay, mas como eu falei, ele funciona com qualquer outro produto, eu comprei de novo esse Urban Decay Naked Skin One Undone, que era um produto que eu usava muito, assim, uns um ano e meio, dois anos atrás, eu gostava muito desse produto, talvez menos, acho que um ano, acho que logo que ele foi lançado. Enfim, que é um BB Cream, é um hidratante com cor assim, com acabamento bem leve, e eu acho que ele é perfeito pra mostrar pra vocês como funciona esse pozinho, porque como ele tem o acabamento mais leve, quando misturar com o pó, vocês vão ver a diferença que ele faz. Vou aplicar ele de um lado do meu rosto, eu gosto muito dessa fórmula, ele, apesar de não ter uma super cobertura, ele, acho que deixa um acabamento bem bonito na pele. E agora é a mágica, de verdade, eu vou aplicar um pouquinho desse pó, vou pôr aqui na minha mão e vou misturar aqui mesmo, e vou colocar a base aqui por cima, eu coloquei três pumps. Vou fazer uma misturinha. E assim, é muito interessante como ele muda a textura da base, ele deixa a base com uma textura meio mousse, ó. Ele deixa a base mais sequinha e com acabamento... Ela fica uma base mais grossa, sabe? Ó, ela fica uma textura bem diferente. Ela fica não só um creme mais grosso, mas ela fica parecendo que ela tem uma textura aerada, sabe? É engraçado. Eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade que eu apliquei do outro lado, umas três, umas dois pumps e meio, três, pra poder comparar de jeitinho. Como ela fica uma base bem mais seca, ela fica um pouco mais difícil de espalhar. E ela também, você tem que espalhar mais rápido, porque base mate, no geral, ela seca mais rápido, então, você tem que trabalhar mais rápido com ela. A aplicação fica assim, esse lado só com o BB Cream, esse lado misturado com o pó, uma camada, esse lado fica mais iluminado, enquanto esse lado aqui ele fica um pouco mais mate, mas ele é engraçado, porque quem me acompanha sabe que eu não gosto de base mate, mas ele fica um mate que ele não dá aquela sensação de ressecamento, aquela coisa pesada, sabe? A primeira vez que eu não misturei, eu achei que a base ficou tão grossa, eu falei, nossa, eu não vou gostar disso. Mas ele fica um mate agradável de usar. Em relação aos poros, eu também acho que esse lado aqui ele fica com os poros ligeiramente mais destacados, enquanto esse aqui ele dá aquele acabamento mais aveludado, assim. Normalmente, base mate, ele tem esse poder de deixar a base mais aveludada. Eu vou fazer mais uma camada, vou construir um pouquinho, porque ele, como eu falei, não tem uma cobertura tão boa. Desse lado, eu acho que até que melhora um pouquinho, mas, mesmo assim, eu queria um pouquinho mais de cobertura. Vou fazer a mesma coisa, dois pumps desse lado, e aí, essa textura mais molhadinha. E agora eu vou fazer desse lado de novo com o pozinho. Vou colocar um pouquinho aqui. Dois pumps, vou misturar. É muito interessante ver como a textura se transforma, mas, assim, eu tentei, depois que eu comprei esse daqui, eu tentei misturar com outros pós soltos que eu tenho, pra ver o que acontecia. Mas ele não mistura direito, ele fica bem pelotado, esse aqui realmente funciona muito melhor. E eu acho que eu pus muito pó, tá vendo? Ele ficou bem... Ficou bem seco. Vou pôr mais um pouquinho, mais uma gotinha. Ele não fala especificamente quanto tem que pôr de pó, então eu vou a olho mesmo. Então, coloquei. Ó, tá bem mousse. E assim, e aqui é aplicado as duas camadas. Ele, eu não sei se tá transmitindo isso na câmera, mas ele deixa a base um pouquinho mais escura. Ele não tem outras cores, a única cor que ele tem é essa daqui, que é a média. Mas ele deixa... Eu não sei se ele oxida um pouco a base, ou se ele só muda mesmo a cor da base, por causa do pigmento do pó, mas ele deixa um pouquinho, não chega nem ser um tom a mais, mas ele deixa um pouquinho mais escuro. Não é uma coisa assim que é muito nítida, mas quando eu olho com atenção, eu percebo que esse lado tá um pouquinho mais escuro. O acabamento que ele dá é bem sequinho, é bem gostoso. É aquela sensação de base que você nem precisa passar pó por cima, sabe? Que ela é tão sequinha que você pode deixar ela desse jeito. E aí agora, antes de finalizar minha maquiagem, eu queria aplicar o pó desse lado pra vocês verem como que seria usar ele como um pó de acabamento. Mas, ó, esse lado aqui, eu acho que ele nem precisa aplicar pó, porque como eu falei, ele tá super sequinho. Então eu vou pegar aqui o pó e vou aplicar por aqui na tampa, eu vou aplicar aqui no centro do rosto. Realmente muito fininho, muito fininho mesmo. Mas ele deixa um acabamento, gente, a textura da pele é uma coisa, sério, muito maravilhosa. Deixou uma textura muito boa, bem de veludo mesmo. Uma coisa bem interessante dele é que ele tem um poder de esconder os poros. Ele dá uma disfarçada muito boa nos poros. Eu gostei bastante. Eu vou finalizar a maquiagem e eu já volto pra gente concluir o vídeo. Voltei com a make pronta, lembrando que esse é o lado só do BB Cream, esse é o lado do BB Cream e do pó. Acho que a principal diferença que, assim, de cara eu já percebo é em relação ao acabamento. Eu não passei iluminador pra não interferir muito no resultado, mas esse lado que tá só o BB Cream ele tem esse acabamento mais iluminado, enquanto esse daqui tem um acabamento um pouco mais mate. Ele é um mate confortável, ele não é um mate pesado, não é um mate que envelhece a pele, que deixa a pele, sabe, com aquele aspecto de maquiagem pesada. Ele é um mate ok. Ok, eu apesar de preferir acabamento luminoso, quem me conhece sabe que eu gosto da pele mais luminosa, eu devo ser a única pessoa no mundo de pele mista que gosta desse acabamento mais luminoso, mas mesmo assim eu acho que esse aqui eu não acho pesado, assim. Apesar de preferir esse, eu acho que esse é um acabamento bonito também. Também. Uma outra coisa que eu acho que ele muda um pouquinho é em relação à cobertura. Na demonstração eu acho que fica mais fácil de ver, mas vocês podem perceber que ele aumenta um pouquinho a cobertura, que essa base é uma base bem levinha, é meio que um BB Cream, assim, e ele aumentou um pouquinho a cobertura misturando com esse pozinho. Outra coisa bem interessante dele, que eu já falei na demonstração também, é o acabamento que ele dá, que é uma das principais propostas que ele tem, é dar um acabamento, assim, bem veludo, ele deixa os poros bem disfarçados, eu achei isso bem interessante. Tanto misturando com a base, quanto usando ele como pó de acabamento, eu achei que ele deixa os poros bem disfarçados. Eu acho que deixa mais disfarçados quando você mistura com a base do que quando você usa como acabamento, mas eu acho que dos dois ele dá um acabamento bem bonito. Não acho que seja o melhor pó pra isso, não acho que seja o único pó que faz isso. Por exemplo, o meu pó da It Cosmetics, o Bye Bye Pores, eu acho que ele faz isso tão bom ou melhor do que esse daqui. Em relação a usar ele como pó de acabamento, eu acho que é muito bom, ele é um pó bem sequinho, ele fica muito bonito aqui embaixo dos olhos, ele não marca linhas de expressão, ele não marca poros, pelo contrário, ele dá aquele blur nos poros, mas ele é um pó caro. Ele, como eu falei, ele custa, eu acho que eu não falei o preço, mas ele custa 34 dólares, ele vem com 8 gramas ou 6 gramas. Ele vem com 6 gramas, então, acaba sendo um pó muito caro. O da Laura Mercier, que é um pó excelente, ele vem com 28 gramas e custa 4 dólares mais caro. Então, escolheria aqui. Como pó de acabamento, ele é um pó muito bonito, mas eu acho que tem outros produtos que oferecem um resultado muito bom por um preço muito mais acessível. Em relação ao controle de oleosidade, eu acho que ele funciona um pouquinho, eu acho que ele ajuda sim, mas também não é um milagre. No final do dia, a minha pele tá um pouquinho mais sequinha, mas também não é o melhor produto pra controlar a oleosidade. A proposta desse produto, inicialmente, como eu falei no começo do vídeo, é você misturar com a base. Você pode usar como produto de acabamento, mas ele foi desenvolvido pra você misturar com a base. Não é um produto que eu acho que você tem que sair correndo e comprar agora, não acho que ele mudou a minha vida, não acho ele incrível, maravilhoso, mas eu acho que é um produto diferente. Principalmente se você gosta de acabamento mate, se você tem textura na pele e precisa disfarçar. Se você tem uma base, por exemplo, que tem um acabamento mais iluminado, e você gosta da fórmula, mas você quer mudar esse acabamento, eu acho que ele é um produto perfeito pra você, porque ele deixa realmente a sua base muito mais versátil, você pode usar outros acabamentos. Mas não é uma coisa que, sabe, roubou o meu coração. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que ajuda muito a divulgar o canal. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí